Bom, pessoal, continuando aqui no lançamento da Estourada, mais uma edição chegando para vocês com o maior sucesso. Olha quem está aqui. Com saudade de você já. Nicole Balls, mais uma vez, aqui trazendo a gata chacal para bombar na revista Estourada. Me conta como está sendo para você estar de volta à Fontaneza, que você já faz parte dessa história da revista Estourada, da Camila Carvalho. Estou super feliz de participar da 8ª edição da revista e com a gata chacal, com a Nisse e com o Franklin, que é uma marca já consolidada e que arrasa. Hoje eu estou vestindo gata chacal. Olha o visual, olha o visual. Olha gata chacal mesmo. Bom, a Nisse e o Franklin, eles são expertos no negócio da moda. E lógico, trouxeram a Nicole Balls para bombar. Agora fala um pouquinho dessa beleza toda, cada vez mais linda, bem magrinha. Estou magrinha, estou me preparando para o casamento, que é terça-feira. Vou esperar você lá no meu casamento, viu? Ótimo, estaremos lá. Parabéns. Terça-feira, você e Marcela, espero. Estou ansiosa. Agora foi a nova... Está preparada. Está preparada. Ai, a gente nunca está preparada pela primeira vez, né? Está feliz. Estou muito feliz, graças a Deus. Bacana. Agora, Nicole, fala... Eu vim para cá relaxar um pouquinho com a gata chacal, colocar os looks, conversar um pouco com a Nisse e aqui na revista Estourada está contando toda a história da Nisse, que é uma grande empregada, como sempre, né? Arrasando. E você também está magérrimo. Estou mushy sempre, perdi 12 quilos. Ai, que tudo. Olha lá, meu amigo lá, olha. Ele está bombando a... Silk Spa Brasil. Você esteve lá? Eu esteve. Realmente funciona. Eu emagreci lá também. Vários quilinhos. Desde o Brasil também, está aí, já já, para a gente bater um papo. E na de uma pessoa, direto da fazenda. Hoje a festa está cheia. Eu sei. Bacana demais. Agora vem cá. E tem os projetos. Fala um pouquinho... Tá lindo, né? Para a Réveillon, hein? Para a Réveillon, né? Para a Réveillon. Para a Trô, como é que faz? Fala um pouquinho dos projetos para frente. Depois do casamento. Depois do casamento vem a Lutimel, depois vem Carnaval. Vem ano novo. Vem ano novo. Ano novo vou passar em Jericoacoária, por sinal. Que legal. Engeri vai ser bom. Será que com a gente, no Ceará? Com certeza. Quem quiser entrar em contato com você, faz como? Pode entrar pelo arroba Nicole Baus. Ela tem o contato do meu empresário, do Rick, e do meu produtor, do Paulo Vitor, também. Bom te ver. Beijo. Beijo. Sucesso. Adoro você. Você é como se fosse da minha família, assim. Bacana demais. Olha, para vocês que estão aí, curtindo o nosso manche. Não saia, porque gata chacal. Está bombando. As modelos estão chegando aqui. Para a gente bater um papo com a Nisse e o Franklin. Eles que estão fazendo grande sucesso com a gata chacal. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.